Eu erguei as mãos... Vai, mô! Tá! Eu tava cantando. Bom, gente, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Nubial Pro, estrelando o Pro, eu e o Nub. Cadê ela? Cadê ela subindo as escadas da sua Sansa Velina? Cadê? Cadê você? A Nub tá tendo dificuldades. Saber onde a escada começa. Achei! Aê! Vem, 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 que você consegue. Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, toma, toma! Que isso? Não, eu queria entender o que que se passa na cabeça de fazer um ataque onde saem todos os meus membros e isso começa a girar. Olha isso aqui! Olha isso aqui! Mas isso é por causa do bug! Gente, que absurdo! Me sinto desmembrada. É que tu, é que tu, tipo assim, é que tu não viu o anime. Então tu não sabe, tipo, a barabara, o bug ele consegue se diminuir. Aí, tipo assim, eu vou te mandar a foto só pra você ver, tipo assim, e entender o que eu tô querendo dizer. No seu privado, esse é o bug, o mini bug. Você pode ver que ele tá sem um pedaço da mão. Meu Deus! A cabeça é grudada na perna? É, é que o Luffy acabou jogando fora o corpo dele, mas ele é assim, amor. Caraca, que bicho esquisito. E eu achei que ele ficava esquisita. Ah, entendi. É que a fruta dele se divide em vários pedaços, entendeu? Não, eu sei, mas eu me sinto desmembrada. Bom, mas é o seguinte, amor. Lembra que eu não queria te mostrar uma coisa? Lembro. Que fruta que eu tava? Ai, era uma branquinha do cabelinho preto. Ah, spin. A giros... Isso! De giros, isso. Olha o ataque que eu desbloqueei dela. Você tá com a fumaça? Aham. Ué, você girou outra ou você achou do chão? Eu girei! Nossa, que pilantra! Lógico, você tá aí com a loguinha do Paraguai. E eu tô aqui com a loguinha verdadeira, minha filha. Ah, ué? O quê? Mas... Não entendi. Bom, hoje você irá entender e também irá demonstrar pra esse pessoal que duvidou de mim. Que duvidou! Vem cá, venha, 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 me siga, venha cá, venha cá. Vem, vem. Vamos andar de saveiro, gatinho, hein? Peraí, peraí, peraí. Vou lá comprar saveiro. Duvidaram? Por que duvidaram? Aham. Eu tô achando que eu vou te colocar pra andar aqui no teu barquinho de graça. Uai, gente, melhor coisa é o barquinho de graça. Aí é de graça e você quer ficar comprando, gastando? Eu já comprei aqui. Venha lá de saveiro. Ai, meu Deus, onde você tá? Você tá rendeu, né? É que você fica ele voltando pro mesmo lugar. Eu tô tentando enxergar onde que é. É, passou à direita. Ah, é, minha energia acabou. É, passou à direita. Pra minha direita. Ah, Tati, nossa, tem um papavento gigante ali, eu não vi. Pegar um baúzinho aqui pra ajudar. Não, mas você não tá ajudando em nada, né? Ah, tô ajudando eu. Tá, vem cá. Sobe logo, sobe. Vem, vem, vem. Deixa eu sentar. Pra aqueles que duvidaram de mim, hoje a história será diferente. Ó, agora nós vamos pra próxima missão, amor. Pro próximo lugar. Nós estamos indo pra ilha do Buggy, que é o próximo boss, é o que tem a sua fruta, hein? Tem a minha fruta, o que se divide? É, aham. E agora você vai entender porque ela é considerada a Loguia do Paraguai. Hum, tá. Ela não é Loguia porque ela continua tomando dano. Mas ela é Loguia. Mas você falou que ela é tipo uma Loguia. Eu fico curiosa. É, ela não é uma Loguia. Eu que falo que ela é uma Loguia, tá? Antes de deixar isso bem claro. Então, amor, já pode salvar esse PowerPoint aqui, porque esse aqui é o nosso novo lar. O quê? Deixa eu pegar a missãozinha aqui antes. Pega a missãozinha aqui também. Pega a primeirinha aí. A primeirinha que é o nome de piratas, né? Isso. Ó, vou mostrar pra você. A Loguia, ela faz o que a minha tá fazendo aqui. Espera aí. Ai! Espera. Loguia é uma ova! Vem aqui, vem aqui, vem. Ó, eu falei pra você esperar aí. Ai! Espera, não é pra você atacar, não, ô doida. Ué, eles tão vindo pra cima dela. Ai, mas fica longe. Você passa... Olha ela. Ela passa... Ela passa perto... Mor, vai pra algum lugar longe. Ela fica chamando a atenção de todos. Que palhaçada. Ó, tá vendo aqui? Não tô mudando, tá vendo? É, mas é porque assim, eu sei que as Loguias, elas soltam um poderzinho quando alguém te bate. Elas dão um efeito, né? Isso. Ó, agora tu vai fazer o seguinte. Vem aqui e usa tua fruta. Derrota esses piratas aqui. Deixei tudo miado pra você. Venha. Pode vir. Carma! Sem medo. Eu tô com... Tá, eu vou usar a minha fruta, hein? Isso, pode usar. Tá, beleza. Matei dois, eu acho. Corre, corre. Corro, 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 corro. E? Ai, calma que não foi. Toma. Boa. E aí, não pô, né? Não, é que eu ia... Tipo assim, eu ia dar o hit pra você... Tá falando que eu só... Mor, sai do meio. Que eu só derrotei três? Eu só derrotei três? É, porque eu ia dar o soco pro outro. Porque eu achei que você não ia matar com o ataque. Na hora que você usou o ataque, eu dei o soco e decontou pra mim. Ah, você roubou. Roubei, eu tô te dando aqui. Você roubou a minha kill. Tá vendo, gente? Você é pessoa mal agradecida. Pode ir, pode ir? Pode, pode. Aí, ó. Nossa, ainda não roubou? Vem aqui. Não, falta um. Vamos pegar aquele ali, ó. Aqui, ó. Vem cá. Eu acho que tu vai pegar uns dois level e aí sim. É porque esses piratas aqui é complicado. Porque, tipo assim, eles... As missões aqui tá, tipo, level mais baixo do que o level do bicho, ó. Pode derrotar. Tá. O Pei... Caraca! 36! 36, boa, boa. Pega a missão ali de novo. Vamos pegar a missão de novo. Alguém, alguém, alguém. Peguei. Ó, o cara tá indo atrás de você aí, ó. Não, eu vou fugir. Vou mear mais uma vez eles pra você e deixar na beira do gol. Toma. Tá. Toma. Nossa, eu errei, cara. Pode usar, pode usar. Ficou dois. Tem que pegar um outro ataque. Mas você não precisa pular pra usar esse ataque. Não? Não. Eu achei que precisava. Não, só usa ele parado. Vai pegar. Tipo, chega mais ou menos nessa distância aqui, você já pode usar. Daí pega. Ó, eu já vou chamar esse pirata aqui de novo. E daí? Vem cá, Zé. Ai, ai. Ai, eu caí. E aí você vai ver, você vai entender o que que acontece aqui nessa vida. Ai, meu Deus. Eu tô sem entender até agora. Calma. Pode ir? Vai. Pronto, você acabou de upar. Caraca, sabe quanto que eu dei de combo? Hã? 336. Que isso, hein? Tá. Que level, senhorita, está? Agora, no momento, eu estou 38. Agora vem aqui. Deixa esse pirata te bater. Ué? Ah, tá. Eu lembro. Você falou que quando eu pegar... Eu não lembro a level, certo? Mas eu sei que de espadachinha eu não tomaria dano. Exatamente. Por isso que eu falo que essa fruta, ela é boa pra este mundo. Por isso. Porque você vai ver que todo mundo... O que que acontece? Basicamente, você tá vendo que você tá, tipo, como se estivesse tomando um choque? É, é tipo, eu tô pulando, ó. É. Eu tô tipo... Ai! Mas, basicamente, o que que você tá fazendo? Você tá desmembrando o seu corpo, você tá dividindo em pedacinhos e a lâmina tá passando por você. Ele tá errando! Caraca! E se você vir aqui, ó, aqui atrás, você vai ver que aqui também é todo mundo, a partir de agora, é basicamente espadachinha. Mas aí não vai funcionar porque ele é level mais alto, né? Ah, eu tenho... Tá, eu tenho que ter o mesmo level, no caso. Não, na verdade, você tem que ter um level um pouco maior. Ah, entendi. Então, ele é 35, eu precisei ser 38. Então, ali é 42, uns 45, tu acha? Eu acho que... É que conforme o tempo vai passando, os levels vão aumentando a quantidade. Agora, eu acredito que de 2 a 3 levels já seja o suficiente. Você vai ter que testar. Ah, entendi. Cara, legal, eu gostei. Né, gostou, né? Gostou. Eu falei, eu falei. Me taxaram como lunático. Tá aí. Tá aí. É isso. Mas o pessoal não... Não concordou com você? Não, falaram na onde que essa fruta é boa. É por isso, rapaziada. É por isso. Apenas... E daí, no caso, fica bom pra upar, né? Tipo, é óbvio que se comparar com uma Dragon, com uma Fênix, ela não vai ser boa. Mas aí, ela se torna boa pra upar. É que cada fruta faz uma coisa. É, agora, tipo assim, eu tô farmando, tá? Ah, perdão. Eu nem tava com missão. Isso, muito bem. É que, tipo assim, é muito mais fácil pra você upar que eu tô fazendo aqui agora. Tipo, literalmente, eu faço o que eu quiser e não tomo dano. Agora, cada fruta tem um acaso. Tipo, cada fruta faz uma coisa. Por exemplo, você não vai tirar PVP usando uma Smoke, né, mano? Porque a Smoke, ela não é boa pra PVP. Ela não é uma fruta forte, não vem falar. A Smoke é boa pra quê? Farmar. Farmar também? Olha, é Logia. E a Logia, amor, pra ser bem sincero, ela só funciona mais ou menos no primeiro e no segundo. No primeiro mundo, ela funciona muito bem. Muito bem, sim. No segundo, mais ou menos. E no terceiro, já releva. Você acha que, no primeiro mundo, a melhor Logia seria qual? A Light. A melhor Logia é a Light. Cara, e é engraçado que a Light é a melhor Logia desde quando eu comecei e quando você começou a jogar. E nenhuma ainda superou ela. É, é porque ela entra na seguinte questão. A Light... A escada. Isso. A Light e a Ice, elas são duas frutas meio que parecidas, né? Parecidas. Por quê? Porque as duas, elas têm as habilidades. As habilidades são parecidas. Entre aspas, rapaziada. Só que a Ice, você só congela o chão enquanto você tá andando. A Light, você voa. E é um dos voos mais rápidos que tem. Rápidos. Então, isso é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Então, por isso que a Light acaba sendo melhor. Só que as duas, elas têm um diferencial que é o que faz elas serem tão boas como Logias aqui no primeiro mundo. É que ela tem espada. E o dano da espada não é o dano do corpo a corpo ou o dano de espada, sim. É o dano da fruta. Então, tipo assim, se você aumentar seu status em fruta, você vai dar dano na espada. E daí, tipo, nesse tempo... Por exemplo, aqui, ó. Eu tô juntando todo mundo. Então, tipo, nesse tempo eu tô usando o meu dano de corpo a corpo. Como eu upei mais a fruta, a fruta tá dando mais dano. Então, tipo assim, eu usei a fruta. Acabou, tipo, eu tenho que ficar parado. Como eu tenho a Logia... Mas se eu pôr mais fruta do que corpo a corpo? É. Agora meu corpo a corpo tá sete níveis abaixo da fruta. Nossa. E aí, tipo assim, nesse tempo que a fruta tá carregando, eu não faria nada. Então, como eu tenho a Logia, eu posso ficar batendo. Mas, assim, a vantagem de você ter uma Logia tão boa igual a Light é que daí vocês não se preocupem com a fruta que, mano, vai ficar filezones demais. Coisa linda, coisa fofa. Mas, amor, agora que você está com o Logie, tá funcionando, fica à vontade, farmê, fiquei forte, porque, gente, é isso. Mostrei pra você. Você ficou impressionado, eu tenho certeza. Família, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like, tamo junto. E tchau. E aí E aí